Música É isso até o pessoal da granja que ofereceu para nós isso aí. E fazer essa fertirigação, vocês têm a grama, os caras falam e tal, daí nós optamos por isso. E nós até, dá para se dizer que usamos praticamente zero de adubação química. Eu uso ele bem menos dias porque eu posso usar conforme precisa ser, né, o dia que está liberado o piquete. E não precisa mais estar ali em cima, né. Um sistema mais simples e eu sofria muito, era muito desgaste, muito trabalho. Tinha que puxar aquelas tubulações em cada ponto, né. E aí era muito trabalhoso e cansativo. No inverno nós fertirigamos 12 etários de azevém, que é logo ali onde tem a soja. Ali vai esses azevéns melhorados. Aí a gente produz muita pastagem. Com certeza, ficou bem mais fácil. A gente sempre tem que ver o bem-estar, né. Música Música Música